O que é Screen Mookie Service? E aí, galera do canal, beleza? Pessoal, olha só, o inscrito havia comentado em um dos nossos vídeos aqui do canal que apareceu um aplicativo chamado Screen Mookie Service na sua lista de apps administradores do seu celular Android. É um aplicativo espião? Como eu posso identificar e desativar? O que eu preciso saber acerca desse aplicativo? Assim que ele viu esse app e não soube identificar se é um app do sistema ou se é algum app malicioso, algum app esquião que estava monitorando o seu celular. Caso esse aplicativo não apareça também no seu celular, você já vai saber o que ele é, o que ele faz e como você faz para identificar ou até mesmo desativar. Eu vou te falar sobre isso e muito mais nesse vídeo. Mas antes, pessoal, se você já gostou da ideia, já deixa o seu like para nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Eu me chamo Paulo Daniel e sejam bem-vindos aqui no canal. Então é isso aí, bora para o vídeo. Aqui nas configurações do seu celular, se você procurar aqui as configurações de segurança, no meu caso aqui no Android 10, aqui na lista você vai na função aqui de biometria e segurança, lá embaixo, onde está outras configurações de segurança, você vai procurar por apps do administrador do aparelho. Em alguns celulares você procura pela opção configuração administradores do dispositivo. Você também vai encontrar essa lista de apps aqui e algumas pessoas têm dúvida em relação a alguns aplicativos que aparecem aqui. Em relação ao Google Pay, pessoal, o Google Pay é um serviço de pagamentos do Google, como também tem o Samsung Pay, são apps seguros que você não precisa desativar o administrador do dispositivo. O Android tem uma configuração que alguns aplicativos geralmente solicitam permissão para se tornar um administrador do sistema, ou seja, para ter funções e permissões especiais aí dentro do Android. E um desses aplicativos é o Screen Look Service. Esse aplicativo aparece como administrador do dispositivo, porém, se você desativar esse aplicativo, ao reiniciar novamente aí o seu aparelho, ele volta novamente. E algumas pessoas aí estão com receio de ser algum app malicioso, algum tipo de aplicativo espião, que fica monitorando aí o seu celular. Então a gente vai falar nesse vídeo o que é esse Screen Look Service e saber como é esse aplicativo e do que se trata esse aplicativo, pessoal. O que é Screen Look Service? Como o próprio nome já diz, o Screen Look Service, ele é um aplicativo responsável pelo bloqueio de tela do seu smartphone, um serviço ali onde você define uma senha, um desenho padrão na sua tela. Simplesmente esse aplicativo é responsável por isso. Ele é um app gerenciado e também faz parte do aplicativo Google Play Service, que é um aplicativo nativo do Android. Esse é um aplicativo seguro, que faz parte do Android, o Google Play Service. Sem ele, muitos aplicativos aí não funcionarão no seu celular. Então por isso você desativa ele aqui, onde tem a opção de você desativar. No meu caso, esse aplicativo aqui do Encontro, meu dispositivo, você tem essa opção aqui de desativar. E também tem esse mesmo recurso, pessoal, no aplicativo Screen Look Service. Se você desativar, ele vai desativar aqui, porém, quando você reinicia o aparelho, ele volta novamente ativado. Então não é um app malicioso, não é um app que vai trazer problema para você, simplesmente ele faz parte do Google Play Service, que já faz parte do Android. É um app do sistema. Por isso que quando você reinicia o seu smartphone, ele volta novamente ativado. Então, pessoal, não tem problema nenhum, mas simplesmente em alguns aparelhos ele aparece, em outros não. Se você pesquisar sobre o assunto aí nos fóruns do Android, também, pessoal, não fala nesses fóruns qual a necessidade dele aparecer na lista de administradores do dispositivo, já que se é um app do sistema, ele não precisaria estar aqui constando como administrador. Porém, é um aplicativo que faz parte aí do Google Play Service, faz parte aí dos apps nativos do Android, tá bom? Então você pode ficar despreocupado quanto à sua segurança, tá? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo sobre o que é Screen Look Service. Se esse vídeo te ajudou, se essa informação foi útil para você, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Também recomendo você estar assistindo os nossos outros vídeos que estão passando na tela com mais conteúdo aqui do canal. Eu vou ficando por aqui. É nóis. Valeu. Falou.